Olha a polêmica numa cidade aqui do interior. Imagina você que sonha em ter a casa própria. Se inscreve lá no CDHU, em todos os programas disponíveis por parte dos programas tanto estadual como municipal. Presta atenção, um sorteio de casas da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, que é a CDHU, gerou uma polêmica danada na cidade de Tirapuã. Durante uma live que transmitia o sorteio, o diretor de atendimento habitacional foi lá fazendo o sorteio e anunciou opa, está aqui uma sorteada aqui com uma casa contemplada. Quem que era? A filha do prefeito Rui Gonçalves. Ela foi uma das 115 contempladas. Vamos acompanhar esse momento do sorteio. Pode rodar. Importante deixar claro aqui para vocês. Todos fizeram as inscrições, todos que fizeram, verificaram que existe um edital com regras claras e bem definidas. Depois do sorteio, a nossa equipe do Escritório Regional de Ribeirão Preto, a qual pertence a Tirapuã, a nossa equipe vai fazer um processo rigoroso de fiscalização de todas essas pessoas que foram sorteadas. Vamos lá. Começar então a leitura. São 115 nomes. Laura Santana Gonçalves. Esse foi o nome que gerou toda a polêmica. Trata-se da filha do prefeito. E aí, alguns moradores que estavam ansiosos, aguardando, esperando o sorteio, olha, será que eu ganho, será que eu não ganho, ficaram revoltados com o resultado e realizaram manifestos na rodoviária e em frente à casa do prefeito. Nós procuramos, inclusive, um advogado. Já, já ele vai explicar. Tem o trecho da confusão aí? Tem? Pode rodar para mim, por favor. Esse é o manifesto que o pessoal que estava inscrito, aguardando o sorteio, aí os moradores da cidade, eles realizaram em frente à rodoviária, isso foi também em frente à casa do prefeito. Eles entendem que não é certo, né, por se tratar aí de uma figura também, é filha, né, de uma figura pública. Gente, mas e aí? Trata-se de um benefício do governo do estado. Lembrando que o prefeito, nós falamos aí na esfera municipal. Nós procuramos um advogado, então, atendendo e até para orientar todo o pessoal de Tirapuã, para explicar, isso pode ou não pode? A filha poderia estar inscrita em um programa do governo estadual para ganhar a casa própria? É legal ou não é legal? O doutor Scarpini vai explicar para a gente. O CDHU, ele é um órgão do aparato do estado, não do município. Portanto, não há limitações diretas que familiares do prefeito possam se inscrever nos projetos e participar de benefícios que, eventualmente, sejam dados por esse órgão estadual. Temos que observar, no entanto, que a pessoa que se inscreve em projetos do CDHU deve contemplar ali aspectos socioeconômicos. E um outro ponto que deve ser bastante observado se refere à forma como o sorteio aconteceu. Se foi transparente, se foi público, se foi acima de qualquer suspeita, pois ao administrador não basta ser, ele tem que parecer honesto e demonstrar que não houve qualquer tipo de interferência política do município para com o estado. É isso. É, pois é. Então, obrigado, doutor Scarpini. Pessoal, primeiro tem que ter transparência da forma com que foi feito o sorteio. Todo mundo acompanhava ali, foi durante uma live, né? Então, não teve nenhuma irregularidade. Por se tratar de um programa do governo do estado, há um entendimento legal, então, que ela pode se inscrever. Agora, aqui em Ribeirão Preto, que é o departamento regional que vai fazer o quê? Vai buscar informações das condições financeiras de cada sorteado, então, cumprindo todos os requisitos, pessoal, é legal.